Na ficção, a magia reside em personagens que transcendem o papel de meros atores e uma narrativa. Eles se tornam companheiros de jornada, heróis ou até mesmo vilões que cativam o leitor. Personagens memoráveis são a alma de histórias que nos comovem e marcam as nossas vidas. E é sobre a criação desses personagens que a gente vai falar. Vamos lá! Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também? É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublica de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. E aí, Taylor? Mauro Plastino aqui, tudo bem? Quanto tempo você passa criando os seus personagens? Eles surgem antes da história ou conforme você escreve? Independentemente desse processo, o importante é que o personagem seja criado de uma forma que consiga conquistar o leitor. E para fazer isso, é preciso ter um processo de construção onde cada detalhe, desde a personalidade complexa até a história passada, contribua para a criação de seres únicos e marcantes. E para começar esse processo, vamos falar primeiro sobre a essência do seu personagem. Ao iniciar a criação de personagens inesquecíveis, é fundamental ter em mente que a essência reside na construção de seres multifacetados, que fogem da perfeição e abraçam a complexa realidade humana. É nesse universo de nuances e contradições que reside o segredo para despertar a empatia e o interesse do leitor. Imagine um personagem com defeitos, falhas e contradições. Explore as camadas da sua personalidade, revelando seus pontos fortes e fracos, as suas motivações e medos, os seus sonhos e pesadelos. Permita que o público o veja como um ser humano completo, tridimensional, com quem ele possa se identificar e, claro, se importar. E por falar em se importar, aproveita e mostra que se identifica aqui com o canal e se inscreve aqui na Tellers para receber conteúdo de escrita e carreira que te ajudará a evoluir cada vez mais. Muito obrigado pelo teu apoio. E com a tua inscrição feita, agora vamos falar sobre a identidade verbal do seu personagem. Você deve conseguir reconhecer amigos só pelo jeito que eles falam, né? Às vezes, uma simples mensagem no WhatsApp e a gente já consegue ver que não é ele digitando, mesmo que a mensagem esteja vindo do perfil dele, não é? Pois é. Então, é por isso que a maneira como seu personagem fala e se expressa é fundamental para torná-lo memorável. Pense os seus diálogos de forma natural e autêntica, que reflita a personalidade, a história de fundo e a cultura do personagem em questão. Use expressões, gírias e maneirismos específicos para dar vida à sua voz. Imagine-o em diferentes situações, conversando com amigos, enfrentando inimigos ou simplesmente refletindo sobre os seus pensamentos. Como ele se expressaria em cada um desses cenários. Essa voz do seu personagem é a chave para torná-lo único e, claro, inesquecível. E já que eu falei da história de fundo um pouco atrás, vamos falar sobre as origens do seu personagem. Afinal, o que mudou o seu personagem no que ele é hoje? Quais foram os seus maiores desafios e triunfos? Explore a história de fundo desse seu personagem para entender todas as suas motivações, as suas crenças e os seus valores. Essa jornada, pelas raízes do personagem, o ajudará a criar um ser ainda mais crível e aí relacionável. Use a sua própria vida e a de suas pessoas próximas para te ajudar. Imagine a sua infância, seus primeiros amores, seus momentos de dor e alegria. Como essas experiências te moldaram, quais as cicatrizes e traumas que você e ele carregam. Pense nos segredos do passado do seu personagem e você terá o caminho para torná-lo ainda mais autêntico e cativante. Mas também, às vezes, dá legal dar forma ao personagem para o leitor, né? Então, tente deixar o personagem intangível, sabe? Descreva a aparência física dele, os seus maneirismos, seus hábitos e os seus pertences pessoais. Use detalhes sensoriais para transportar o público para o mundo do personagem e fazê-lo se sentir como se estivesse lá no corpo dele. Imagine como ele se veste, como ele se move, como interage com o ambiente ao seu redor. Pense nos seus objetos pessoais, o que ele sempre carrega consigo, quais objetos têm um significado especial para ele. São esses detalhes, mesmo que sejam simples, que podem revelar muito sobre a personalidade de alguém, também sobre a história de alguém e as suas motivações. Com a base do personagem feita, agora podemos o colocar à prova, né? Afinal, os personagens crescem e se desenvolvem quando confrontados com desafios. Então, coloque o seu personagem em situações difíceis que o forcem a tomar decisões difíceis e assim acabem revelando o seu verdadeiro caráter. Imagine-o diante de dilemas éticos ou obstáculos aparentemente intransponíveis ou escolhas dolorosas. Nesses cenários, você aprenderá como ele reage a determinadas situações e quais as prioridades para atingir o seu objetivo maior. Dessa maneira, você cria uma história mais envolvente que faça com que o personagem seja ativo na história, ajudando a conectá-lo com o leitor. E é essa conexão que o irá tornar inesquecível para quem o lê. Mas assim como na vida real, quando somos colocados contra desafios, nós acabamos nos desenvolvendo. Aprendemos coisas novas ou ganhamos novas responsabilidades ou, claro, habilidades. E a mesma coisa acontece com os personagens. Então, permita o desenvolvimento do seu personagem. O seu personagem não pode ficar parado. Ele deve aprender, crescer e mudar. Mostre como as experiências que ele teve o moldam e o transformam em uma pessoa diferente. Imagine no início da jornada e compare com quem ele se torna no final. Quais as lições ele aprendeu durante toda essa jornada, como seus valores e crenças o modificaram. Permitir que o personagem mude e evolua o torna mais realista e relacionável, prendendo o leitor à história e despertando a sua curiosidade para saber o que o futuro reserva para ele. O leitor até se coloca no lugar dele, imaginando seu próprio desenvolvimento nas situações que ele passou. E é aí que o leitor pode se tornar um fã do seu personagem. Mas o personagem não vive só para ele na história. Ele anda junto com a história. Então, é preciso alinhar o personagem e a mensagem. Por acaso, você tem alguma mensagem nessa sua história? Não que ela precise ter alguma e nem que precisa ser algo filosófico ou profundo. Mas saber o tema da sua história pode ajudar a fazer com que o personagem ande junto nessa linha e se corresponda com o que a história está querendo passar. Se ele realizar ações, tiver motivações e crenças que se aliem à mensagem, você potencializa a sua história e, claro, potencializa o seu personagem. Afinal, muito provavelmente, tudo o que ele fará na história irá ter um reflexo muito maior no mundo ao seu redor. E isso faz com que o leitor entenda o poder da história e a mensagem que você está passando. O certo é que um personagem bem construído não é apenas um elemento da história, mas é um agente que a impulsiona e a enriquece com o seu significado. E ao conectar o personagem com o tema, você estará criando uma obra mais coesa e bem mais impactante na mente do leitor. Além das dicas de construção de personagem que eu passei aqui, você pode ir além da prática e se armar antes da criação do seu personagem. Leia livros e assista filmes com personagens que possam te inspirar. Eu sei que você tem os seus personagens favoritos, então use-os para guiar a sua criação. Além disso, faça um brainstorm de ideias para os seus personagens e explore diferentes possibilidades. Não fique preso ao personagem que você quer, mas crie o personagem que a sua história precisa. E isso acaba levando para uma outra dica, não tenha medo de experimentar. O processo de criação deve ser divertido. Aproveite para testar o que pode potencializar a sua história. E um bom jeito para isso é buscar um feedback. Crie um ou dois capítulos com seu personagem em algum momento tenso e peça opinião de leitores beta ou leitores críticos. Mesmo que eles não conheçam a jornada completa, já podem te ajudar nessa criação. Afinal, mesmo em um curto conto, a gente sabe quando o personagem não faz sentido. Bom, o certo é que criar personagens inesquecíveis é um trabalho árduo, mas é também uma das partes mais gratificantes de escrever. É nesse processo de dar vida a seres ficcionais que reside grande parte da magia da contação de histórias. Espero que ao seguir essas dicas e se dedicar ao desenvolvimento dos seus personagens, você crie seres que cativem o público, permaneçam nas suas mentes e transformem a sua história em uma experiência, claro, inesquecível. Assim como diversos personagens que provavelmente você deve estar pensando agora que marcaram a sua vida. Então aproveita e coloca aqui nos comentários quais os personagens que você lembrou durante o vídeo. E se quiser ver mais conteúdo sobre criação de personagem, aqui na Tellers temos alguns vídeos sobre o tema. Um deles é esse aqui sobre criação de arco de personagem. Pra acessar, só clicar aqui do lado. Uma ótima criação de personagens pra ti e até o próximo vídeo. Até mais!